O que eu tenho para dizer hoje é que o Rui só tem as mulheres que tem, porque tem um carro e uma casa. Se eu tivesse o que ele tem... Ô Rui, se eu tivesse a tua casa e o teu carro com a minha, vai dar gás. Tu me esqueces que eu te empreste o meu carro e a minha casa, não? Claro, se me empreste, eu te recomendar. Ah, estás a passar com a oficina. Sais com o meu carro, ficas com a minha casa, engatas uma gaja e levas para lá. Bora, faz isto? Vamos ver. Bora, vai-te fazer a palma. Obrigada, obrigado. Eu já, meu. Hoje é que vai ser que vem gajas. Uhul! Ganda pá, ganda pá! Isto não está a resultar. O que é que o Rui me dizia? Tu tens de dizer às mulheres aquilo que elas gostam de ouvir. O que é que o Rui me dizia? O que é que o Rui me dizia? O que é que o Rui me dizia? Vamos para a tua casa? Não tem carro. Ok, então vamos para a minha. O que é que o Rui me dizia?